Agora, um homem é preso, depois já tinha fogo na própria casa. Deixa eu conversar com a Laís Cardoso, já chegou aqui pra gente pra bater papo no Paraná no Ar dessa terça-feira. Laís, ele tava brigando com alguns familiares e resolveu se vingar. Exatamente. Bom dia, Riva. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Essa situação aconteceu aqui na região sul de Londrina. A princípio, o corpo de bombeiros recebeu aí a informação dessa casa que estava pegando fogo. Eles foram para o local, mas em seguida, acionaram também o apoio da polícia militar. Porque, de acordo com as pessoas que moram ali na residência, o próprio filho da dona da casa é quem teria ateado fogo aí na residência. Então, a polícia militar foi para o local. Inclusive, a gente tem imagens do momento em que esse homem acabou sendo preso. De acordo com informações que foram levantadas ali no local, história triste, Riva. Ele é usuário de drogas, acaba brigando com frequência com a mãe e essa não é a primeira vez que ele ateia fogo na casa. E depois de cometer, inclusive, esse crime, ele ficou no local e ainda disse que era ele mesmo. Por isso, ele foi encaminhado para a delegacia. Felizmente, o corpo de bombeiros conseguiu combater as chamas. Infelizmente, dentro da casa teve bastante estrago, mas ninguém ficou ferido aí nessa história, Riva. Rapaz do céu, rapaz, chega atirando assim contra a família, que loucura. Sai brigando com o familiar. Discernimento, gente. Nós estamos falando de pessoas próximas, umas das outras. Discernimento, ponderação e equilíbrio. O que é isso? Onde é que nós vamos parar? Já não sei mais. Eu já não sei mais onde é que nós vamos parar. Olha quantos atentados, quantas tentativas de homicídio, quantas brigas, quantas coisas nós já mostramos. Só hoje. Olha lá, depois fica com essa cara dentro da viatura, aí é tarde. Aí não tem o que fazer. 7 horas e 7 minutos.